Ai, 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 vai dar certo De um jeito diferente Real pra boa de buribeca Chega, bebê É a flecha, um beat O professor quer me ensinar As palavrinhas inglês Da matéria eu já conheço e explico pra vocês A aula, a aula vai começar E eu vou logo perguntar Tá valendo nota 10 e ela não pode errar Peixe, bola e gato Fiz boquete Aí raiva cem me, se quiser a gente Johns Da matéria eu já conheço E vou passar logo no dez Peixe, bola e gato Fiz boquete O professor quer me ensinar as palavrinhas em inglês Da matéria eu já conheço e explico pra vocês A aula, a aula vai começar e eu vou ocupar e juntar Tá valendo nota 10 e ela não pode errar Peixe, bola e gato, bisboquete Peixe, bola e gato, bisboquete Aí raio da CM se quiser a gente repete Da matéria eu já conheço e vou passar logo no teste Peixe, peixe, bola e gato, bisboquete Peixe, bisboquete Peixe, bisboquete Peixe, bisboquete Peixe, bisologize Peixe, bisboquete I'm a B-i, I'm a B-i, B-i, B-i B-i, 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 B-i B-i, B-i, I'm a B-i B-i Acer to me toque